A autoridade sanitária dinamarquesa anunciaram hoje que não vão aplicar mais a vacina da Johnson & Johnson nos cidadãos. A campanha de vacinação do país está avançada e o vírus sob controle. A Dinamarca anunciou nesta segunda-feira que não vai utilizar a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson pelos possíveis efeitos colaterais graves. O país já tinha retirado da campanha de imunização o injetável produzido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Em um comunicado, a autoridade de saúde dinamarquesa afirmou que os benefícios de usar a vacina da Johnson & Johnson não compensam o risco de provocar um eventual efeito indesejável. A decisão faz da Dinamarca um dos primeiros países a renunciar ao imunizante no mundo e desacelera em quatro semanas a atual campanha de vacinação no país nórdico. De acordo com os últimos dados disponíveis, mais de 11% dos 5,8 milhões de habitantes do país estão totalmente vacinados e 23,4% receberam a primeira injeção. A autoridade sanitária europeia estimou que a relação entre benefício e risco era favorável, apesar da possibilidade considerada muito rara de coágulos sanguíneos. A Dinamarca havia encomendado mais de 8 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson e recebeu os primeiros lotes em meados de abril. Obrigado. Obrigado.